Fala galera, beleza? Moro o dinheiro na área e olha lá, WEG pagará 77 milhões em juros sobre o capital próprio, tá bom? Não precisa ligar aqui que eu tô todo vermelho, eu fiz a barba, tá? Então, gente branquela é assim mesmo, fica tudo vermelho. Taca o dedo no like aí, se inscreve no canal, me segue no Instagram Moro o dinheiro oficial e vamos dar uma olhada aí sobre as datas depois a gente dá aquela olhadinha como é que fechou o WEG aí, final do pregão de hoje, dia 15 do 12, tá bom? Então, a WEG aprovou aí o pagamento de 77 milhões em JCP, juros sobre o capital próprio, mostra o documento enviado ao mercado nesta terça-feira. Segundo o comunicado, o valor bruto por ação será de 0,0368, ou seja, 0,037 a ser pago no dia 10 de março de 2021, ou seja, muito, mas muito pouco, tá bom? Por isso que eu falo, aprenda a girar capital. Esses JCPs, esses dividendos não são a melhor opção pra você lucrar e criar patrimônio. É claro que se você tem preguiça, não quer estudar, etc, tudo bem, foca aí nos dividendos, no JCP, mas olha lá, galera, 0,037 é muita pouca coisa, tá bom? Então, a partir do dia 21 de dezembro, as ações passaram a ser negociadas em EJCP, o que significa que você não vai receber se você deixar pra comprar só a partir do dia 21 de dezembro. Então, compre antes, lembrando aí que 21 de dezembro é segunda-feira que vem, então você tem até sexta pra ter aí a ação em carteira. A WEG teve lucro líquido de 644,2 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 54% ante o peso do período de 2019, e aí resultado bom, mas a ação caiu. E aí vocês podem acessar aqui essa matéria pra ver esses detalhezinhos, essa recapitulação aí sobre o resultado dela. E olha lá no gráfico de WEG o que tá acontecendo, né? Eu falei pra vocês que ela tava montando uma estrutura de alta, e aí essa estrutura de alta, ela foi rompida hoje, deu uma violinada absurda pra baixo, tá bom? Caiu aí 3%, chegou a bater 68,30, se não me engano foi a mínima do ativo aqui, 68,30. E aí deu uma decolada absurda aí de mais de 6,5%, fechando ali no 72,75, dando um 3,12% de alta no Inter Day, tá bom? E no Inter Day toda essa alta e toda essa variação de mais de 6,5%, tá bom? E aí galera, o que esperar pra WEG nos próximos dias, tá bom? Eu acho que agora ficou bem claro que ela rompeu o topo, ela até fez uma zona de acumulação aqui em cima. Eu acho que esse 70,69 agora se firma novamente como um suporte, e o ativo ele precisa continuar subindo. Ele precisa buscar essa LTB, idealmente aqui tocar essa LTB. Deixa eu abrir meu pointo fixo aqui pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho melhor aqui a ideia do que eu estou querendo passar, tá bom? Eu sempre esqueço de abrir ele, né? Então, tocar aqui essa LTB, né? Obviamente, ao tocar essa LTB, a não ser que seja amanhã, né? Provavelmente ele não vai ter força pra chegar no 74,97, mas ele pode até dar uma violinada pra cima. Fazer um repique aqui nessa região de topo aqui atrás, e aí sim acumular e romper essa LTB, e de preferência romper o próprio 74,97, fazer um repique aqui como suporte no 74,97 e voltar a subir, tá bom? Agora, quando vai acontecer isso? Isso é a questão, mas é um movimento que a gente precisa em WEG, tá bom? Então, é o que precisa acontecer. A gente vem de uma queda aí, lá de novembro pra cá, uma queda muito forte, e aí, interessante seria a gente romper esse 74,97 e começar a recuperar regiões ali acima de 74,97, que acaba sendo o 75, tá? Vamos falar 75 pra ficar mais fácil, tá? Então, esse é o ponto a ser recuperado. E aí, como eu sempre digo, você não vai esperar o movimento já ter acontecido pra entrar, tá? Você tenta prever antes, você confia na empresa antes, você vai pegar o movimento na baixa, né? A galera fala assim, poxa, Peter, toda hora tem alguém reclamando, você tá comprando o ativo X ou Y que tá caindo? É claro, meu amigo, eu vou comprar depois que subiu, depois que subiu, eu vou comprar a topo. A análise gráfica, justamente, é pra você prever e comprar na queda, comprar quando você estiver com preço mais atraente. É claro que vai ter hora que você vai errar, vai ter hora que você vai acertar, e você precisa saber gerar capital, trabalhar posição e focar no longo prazo que você ganha dinheiro. E a mesma história aqui pra WEG, tá bom? Tira o uso do gráfico de WEG e você vai ver que ela pode ter dado só um repique mais agressivo pra voltar agora a romper topo e quem estiver posicionado em WEG pode colher um fruto aí bem legal com bastante percentual de ganho, beleza? Taca o dedo no like, se inscreve, me segue no Instagram Moradinho Oficial e até o próximo vídeo.